Não tem desenrolo, não tem união certa O baile é do apelo, na Brasília e da reta Corre, se esconde, se toca no quentinho Por nossa união, vai bater o baile todinho Não tem desenrolo, não tem união certa O baile é do apelo, na Brasília e da reta Corre, se esconde, se toca no quentinho Por nossa união, vai bater o baile todinho O baile é do apelo, na Brasília e da reta O baile é do apelo, na Brasília e da reta Corre, se esconde, se toca no quentinho Por nossa união, vai bater o baile todinho 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 Corre, se esconde, se toca no quentinho Por nossa união, vai bater o baile todinho Tchau, tchau.